Vocês vão gostar dessa aqui, olha aqui, Xandão na área, pessoal, Xandão na área, quentinha, quentinha do Xandão, notícia de hoje, 4 de janeiro de 2024, de novo do portal ICL Notícias, Alexandre de Moraes revela plano para enforcá-lo nos ataques de 8 de janeiro. O ministro ressaltou ainda a importância das punições aos envolvidos no ataque golpista. Em seguida, pessoal, eu vou trazer para compartilhar com vocês aqui um vídeo de hoje, de hoje do programa ICL Notícias da Manhã, que a Heloísa Villela fala sobre a denúncia contra o primeiro financiador dos atos de 8 de janeiro, que está passando meio assim, meio ficou para trás com a notícia da CPI do padre Júlio, com essa notícia da vaquinha do Mauro Cid e essa agora do Alexandre Moraes, então essa denúncia contra o financiador é extremamente importante da gente tratar e a questão de um financiador ter sido denunciado é de suma importância, né, pessoal? Junto com essa questão aqui, que o Alexandre de Moraes está ressaltando da importância de punições aos envolvidos, deixa aí uma boa expectativa para que a gente tenha responsabilização de todos, né, dos financiadores, dos organizadores, olha o xandão aí, ó, para terror dos bolsoloides, né, como dizem aí. Vamos ver aqui o que que essa matéria vai nos trazer aqui, ó. O ministro do Supremo, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, revelou a existência de pelo menos três planos contra ele, três planos, pessoal, descobertos nas investigações sobre a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Uma, inclusive, incluía a ameaça de enforcamento. Que barbaridade, pessoal, mas que coisa absurda. As declarações foram dadas ao jornal O Globo. Um dos planos, o dos mais exaltados, segundo o ministro, defendia que ele deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Vejam a perversidade dessa gente e a perplexidade da gente, sabe, pessoal? Eu leio isso aqui, entre aspas aqui, palavras do Xandão, ó. Para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição completa. Segundo Alexandre de Moraes, no dia dos ataques golpistas à Praça dos Três Poderes, ele estava em Paris, durante uma viagem à Europa feita após a posse do presidente de Lula. O ministro soube do ataque ao STF através de imagens mostradas por seu filho. Responsabilização dos envolvidos. Na entrevista, Alexandre de Moraes ressaltou ainda a importância das punições aos envolvidos no ataque de 8 de janeiro, incluindo políticos. Opa! O ministro, responsável pelo caso no STF, ressaltou que mais de 30 pessoas foram condenadas em menos de um ano. E é que, entre aspas, nós temos palavras do Alexandre de Moraes nessa entrevista concedida ao jornal O Globo. Foi um erro muito grande das autoridades deixar, durante o ano passado, aquelas pessoas permanecerem na frente dos quartéis. Isso é crime. E agora não há mais dúvida disso. Não há limite. Todos aqueles que tiveram a responsabilidade comprovada após o devido processo legal serão responsabilizados, enfatizou. Aqui é interessante, não é? O Alexandre de Moraes está dizendo que deixar as pessoas permanecerem na frente do quartel é crime. É crime. E não há mais dúvida disso. Palavras do Alexandre de Moraes. Então, assim, os militares e governadores que permitiram os acampamentos na frente dos quartéis durante mais de um mês devem ser responsabilizados também. Essa é a visão trabalhadora que eu faço, né, Pedro? É a minha visão. Se é crime acampar na frente dos quartéis como foram aqueles acampamentos, os comandantes militares, os chefes daqueles quartéis e os governadores daqueles estados e os chefes de segurança dos estados devem ser responsabilizados também. Segue a matéria aqui, pessoal. Outro tema abordado por Moraes foi o papel das plataformas no ataque de 8 de janeiro. O ministro do STF defendeu a regulamentação das redes sociais que devem ser pauta do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no primeiro semestre de 2024. Palavras do Xandão aqui. Elas falharam e foram instrumentalizadas no 8 de janeiro. proliferaram o discurso de ódio antidemocrático, permitindo que as pessoas se organizassem para a Festa da Selma, que era o nome utilizado para o 8 de janeiro, ressaltou Alexandre de Moraes. Essa notícia aqui que o ICL Notícias está trazendo, com informações do Brasil 47. Como eu falei para vocês, eu estou utilizando aqui o portal do ICL para fazer esse noticiário com vocês, porque ele tem um layout muito bom para a gente fazer leitura, não tem propaganda, e eles trazem aí essas informações de outros portais, como essa matéria aqui, que é do 247, pessoal. Então está aí. Essa matéria é incrível, pessoal. Incrível. Essa entrevista do Alexandre de Moraes para o jornal O Globo. Dá para extrair, então, que teremos a responsabilização, pessoal, teremos a responsabilização de organizadores do golpe, pessoal, e de financiadores. Financiadores e organizadores do golpe devem ser responsabilizados. Aí é o que a gente pode extrair dessa entrevista do Alexandre de Moraes. Mas eu queria, assim, reafirmar, né, pessoal, e destacar com vocês esse ponto, essa fala do Alexandre de Moraes, dizendo que foi um grande erro deixar as autoridades deixarem, durante o ano passado, as pessoas na frente dos quartéis. Ele disse, isso é um crime, e agora não há mais dúvida disso. Então, assim, ele diz que todos aqueles que tiverem a responsabilidade comprovada prós o devido processo legal serão responsabilizados. Então, eu extraio disso que a gente devia responsabilizar. Os comandantes do exército daquele período, os generais ali que comandavam os quartéis, os governadores de estado e os chefes de polícia dos estados que deixaram aquilo ali, pessoal, que deixaram a gente conviver com aquele absurdo durante um mês golpistas acampados na frente de quartéis, pessoal. Ai, pessoal, que loucura, hein?